Arrependei-vos, Capão Redondo, arrependei-vos, Brasil, arrependeis cada pessoa que está aqui nesta tarde, arrependei-vos e humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus, Ele quer te salvar, mas Ele precisa de corações aquebrantado, Ele precisa de corações cumpridos para poder trabalhar na sua alma, para Jesus mudar a sua história. Arrependei-vos! Eu quero cumprimentar todo o povo do Capão Redondo com uma boa tarde a vocês que estão aqui ao nosso redor. Uma boa tarde para todos vocês. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um aqui nesta tarde. A você que faça, a você que está trabalhando com as bandeiras, que a bênção de Deus esteja sobre as suas vidas também. A senhora que ouve também a palavra, que Deus abençoe muito a sua vida. Nesta tarde nós estamos aqui, amados amigos, para dizer para vocês que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesta tarde nós estamos aqui apresentando a vocês que existe um caminho que leva para o céu, que o nome dEle é Jesus Cristo. Jesus, quando Ele esteve aqui nesta terra, Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós estamos apresentando a vocês um Jesus Cristo, que é poderoso para salvar o homem de qualquer situação, de qualquer problema, de qualquer vício que a pessoa esteja passando e queira se libertar. Porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você tenha tentado a libertação em vários tipos de situação. Talvez você tenha tentado a sua libertação em uma clínica e você não consegue ser liberto. Talvez você tenha tentado a sua libertação nos remédios, no consultório médico, no psiquiatra, no psicólogo. Talvez você tenha tentado a libertação na sua vida em vários caminhos e você não tenha conseguido. Mas Jesus Cristo, Ele disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem até a mim, não pereça, mas tenha a vida eterna. E conhecereis a mim, conhecereis a verdade e eu vos libertarei. Jesus Cristo é o único caminho que liberta o homem de qualquer vício. Jesus Cristo é o único caminho que liberta o homem da prostituição. Jesus Cristo é o único caminho, é o único salvador que liberta o homem da doença. Jesus Cristo é que liberta o homem da droga. Não é as clínicas. As clínicas você gasta rios de dinheiro e você não fica liberto. Quando você vê a cocaína, você tem recaída. Quando você vê a maconha, você tem recaída. Mas quando você é liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo, você é uma nova criatura. E quando a pessoa é uma nova criatura, ela não tem mais desejos do pecado. Quando a pessoa é uma nova criatura, ela não tem mais desejo do álcool. Quando a pessoa é uma nova criatura, ela não tem mais o desejo da cocaína e nem do crack. Porque o poder de Deus é o suficiente para a sua alegria interior. Quando você tem encontro com o Senhor Jesus Cristo, meu amigo homem. Quando você tem encontro com Jesus Cristo, minha amiga mulher. Você é preenchida pelo Espírito Santo. Ele traz uma alegria sobrenatural sobre o seu coração. Quando você tem Jesus Cristo dentro de você. Você não precisa de artefatos para ser feliz. Quando você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Você não precisa do futebol para você ser feliz durante 90 minutos. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não precisa de remédio de saja preta. Para te trazer calma. Para te trazer paz. Porque Jesus Cristo, Ele é a própria paz. Mas para que você tenha essa paz interior. Para que você tenha essa paz de verdade. Você precisa entregar os teus caminhos a Jesus Cristo. E Ele pode mudar a sua vida. Na Bíblia Sagrada está escrito. Entregue o teu caminho ao Senhor. E Ele resolverá todos os seus problemas. Para que os nossos problemas sejam solucionados. Não é o psicólogo que pode solucionar o seu problema. Porque o psicólogo também precisa de outro psicólogo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não precisa de ninguém. Para o aconselhar, para mudar a vida dEle. Porque Ele é o que muda a vida do ser humano. Jesus Cristo, Ele veio nesse mundo e Ele disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Não é cansado do trabalho, não. Não é cansado da academia, não. Jesus Cristo disse, cansado na alma. Cansado no espírito. Há muitas pessoas jovens que dizem assim. Eu estou cansado de viver. Nada mais é novidade para mim. Há muitos homens e mulheres que dizem dentro do seu interior. Eu já não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Porque você está cansado dessa vida que vive. Mas Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados. E eu vos aliviarei. Meu amigo, há uma oportunidade para você ser feliz ainda. Há uma oportunidade para você ter a felicidade na alma. É entregando a sua alma, o seu coração e os seus caminhos ao Senhor Jesus. Quando você fizer isso, você terá uma felicidade, você terá uma paz que ela vai manar dentro da sua alma. Você não vai precisar de artefatos desse mundo. Você não vai precisar de cerveja para te alegrar durante duas horas de festividade, não. Quando você entregar a sua alma, o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo, você não precisa do carnaval para quatro dias de felicidade, não. Porque Jesus Cristo, ele traz uma paz eterna. Jesus Cristo, ele traz uma paz dentro do interior. Ele traz uma paz de alma. Ele traz uma paz da transformação. E quando você entrega o seu caminho, a sua alma nas mãos desse Deus, ele te transforma. Ele te faz uma nova criatura. Meu amigo, nós estamos aqui nesta tarde te trazendo o melhor de Deus. Nós estamos aqui nesta tarde mostrando para você que há esperança para a sua vida. Nós estamos aqui nesta tarde te apresentando um Jesus que quer mudar a sua vida, que quer mudar a sua história. Nós estamos aqui nesta tarde não é para condenar você no seu pecado, não. Porque nós também somos pecadores. Nós estamos aqui para te dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por ele. Isso está escrito na Bíblia Sagrada e não há como revogar o que está escrito. Jesus Cristo, ele é a libertação. Jesus Cristo, ele é a paz, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a solução do homem. Jesus Cristo, ele é a solução desse mundo. Não há mais nada que traz a paz nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor e ele tudo fará. Homem, mulher, quando você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele fará para você aquilo que você não é capaz de fazer. Quando você entregar a sua alma ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer na sua vida aquilo que você acha que não é capaz de fazer. Jesus Cristo, ele é contigo, ele vai te ajudar. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é digno de toda honra e de toda glória. Às vezes nós gloriamos jogadores de futebol. Às vezes nós gloriamos o cantor e a cantora da mídia. Mas quando nós partimos para Deus, a gente tapa os ouvidos para ouvir, para não ouvir. Às vezes nós tapamos o ouvido para ouvir que Deus salva. Às vezes nós tapamos o ouvido para ouvir que Jesus Cristo liberta. Mas quando é um cantor que canta as músicas e manda, nós ficamos alegres e queremos ouvir para o início e o fim a última letra da música. Mas eu quero te apresentar nessa tarde um Jesus Cristo que liberta de verdade. Um Jesus Cristo que não vai te trazer alegria momentânea, não. Ele vai te trazer uma alegria eterna, uma paz de alma. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, Deus é maravilhoso. Jovem, talvez é estranho para vocês me ver aqui falando o nome de Deus. Talvez é estranho para você ver um homem gritando na praça o nome de Deus. Mas muita gente não acha estranho uma pessoa gritar o nome de um jogador de futebol. Muita gente não acha estranho alguém gritar o nome de uma cantora. Mas acha estranho gritar o nome de Deus. Deus, nós estamos aqui nessa tarde para mostrar a você a distância que você está de Deus. Às vezes você chama a Deus, é só quando a coisa fica ruim. É só quando alguém está à beira da morte na família. Aí você fala, meu Deus, me ajuda. Meu amigo Deus, Ele quer você a todo instante, a todo momento. Deus não te quer por um minuto, não. Deus, Ele te quer todos os dias e todas as horas na presença dEle. Exalçando e glorificando o nome dEle. Porque Ele quer te libertar, Ele quer te fazer feliz. Ele quer te ajudar a resolver os teus problemas familiares. Os teus problemas financeiros. Os teus problemas conjugais. Porque Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Você que anda nos consultórios de psicologia. Para resolver os teus problemas espirituais. Os teus problemas emocionais. Jesus Cristo, Ele é o único capaz de fazer isso na sua vida. Quando você tem a oportunidade para Jesus mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Basta você dar uma oportunidade. Nós estamos aqui nessa tarde. É enviado pelo Espírito Santo de Deus. Para dizer para a sua vida. Homem, mulher, há uma esperança para você ainda. Há uma esperança para a sua família. Há uma esperança para o seu marido. Há uma esperança para o seu filho que está nas drogas. Jesus Cristo quer libertar o seu marido do vício. Jesus Cristo, Ele quer libertar o seu filho das drogas. Você só precisa acreditar na palavra de Deus. que Ele é capaz de libertar. E Ele vai fazer essa mudança na sua vida. Aleluias! Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo a qualquer momento vai vir nas nuvens, no céu. A buscar todo aquele que acredita nele. Jesus Cristo a qualquer momento vai buscar o povo que acredita nele. Meu amigo, Jesus Cristo, Ele quer que nós o amamos, o adoramos. Mas não é só de boca para fora, não. Há muitas pessoas que dizem que creem em Deus. Há muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, mas têm vergonha de Deus. Jesus Cristo disse, Aquele que envergonhar de mim diante dos homens, eu o envergonharei dele diante dos anjos do céu. Há muita gente que tem vergonha de Jesus. Há muita gente que tem vergonha de Deus. Ele só consegue falar o nome de Jesus Cristo quando Ele está passando por arpuros. Aí Ele chama Deus. Meu amigo, nós não podemos envergonhar de Deus porque Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Essa é a gratidão de Deus para com o homem. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário pela minha e pela sua alma. Jesus Cristo, Ele sofreu para nos libertar do pecado, para nos libertar do álcool, para nos libertar da droga, para nos libertar do mundo podre. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a cada ser humano. Aleluias! Exaltado é o nome do Senhor! Meu amigo Jesus Cristo, Ele te amou de tal maneira que Ele entregou a vida dEle por você. O que é curioso na humanidade é que quando o amigo entra na briga do outro para tirar da morte, Ele fica grato. O que é curioso na nossa sociedade de hoje é que quando uma pessoa tira você da morte, você é grato ao amigo, você é grato ao vizinho, você é grato ao seu companheiro de grupo que te tira de uma briga. Mas hoje em dia a humanidade não é mais grata a Jesus por ter morrido na cruz do Calvário para te salvar. Meu amigo, você precisa ser mais grato a Jesus. Jesus Cristo, Ele quer a nossa alma como gratidão ao sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele quer libertar a sua alma. Jesus Cristo, Ele quer o seu coração em forma de pagamento do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para te salvar. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o único que pode libertar essa humanidade. Jesus Cristo é o único que pode melhorar a economia do planeta. Jesus Cristo é o único que pode melhorar famílias. Jesus Cristo é o único que pode mudar a sua vida. E hoje nós estamos aqui te dizendo isso porque você precisa ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui hoje porque você precisa ouvir que Jesus Ele quer te salvar. Jesus Ele quer restaurar a sua família. Jesus Ele quer restaurar a sua vida financeira. Jesus quer restaurar a sua vida sentimental. O Espírito Santo quer mudar a sua história. Ele quer te transformar num novo homem e numa nova mulher. Basta você dar oportunidade para esse Jesus transformar a sua alma pelo poder que há no nome dEle. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Jesus Cristo é o que liberta, é o que salva, é o que cura, é o que renova o ser humano. Deus é fiel. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você entrega a sua alma ao Senhor Jesus, você não precisa de nada mais desse mundo para ser feliz, porque você vai ter uma felicidade completa na sua vida. Você vai ter uma felicidade verdadeira na sua vida. A nossa presença nessa praça aqui falando o nome de Jesus é porque ele emana a felicidade em nós. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos movidos a drogas. Nós não estamos aqui movidos a nenhum tipo de embriaguez. Não. Nós estamos aqui porque somos felizes na pessoa de Jesus. Nós estamos aqui clamando, louvando e exaltando o nome de Jesus porque nós somos felizes na pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo liberta o homem, liberta a mulher. Ei, meu amigo, você quer a libertação da sua vida? Você quer a libertação da sua família? Você quer a libertação do seu filho da droga? Você está cansado de colocar o seu filho em clínicas e não tem solução? Eu te apresento um caminho nessa tarde. Esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer libertar a sua vida, jovem. Oh, maravilha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O Brasil precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Os jovens brasileiros precisam se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O Brasil precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós vivemos uma pandemia. Nós vivemos um tempo de vírus. Onde o Brasil ficou com medo de morrer, todo mundo em casa, com medo de morrer por causa da pandemia. Meu amigo, o pecado está matando a humanidade. Jesus Cristo está voltando, o pecado está matando a humanidade. O vírus não é simplesmente vírus, não. É a mão de Deus que está sobre a humanidade para ver se o homem se acorda e volta para o Senhor Deus. Jovem Jesus, ele quer te libertar. Jovem Jesus, ele quer te trazer paz e felicidade. Jovem, a paz e a alegria não é só na balada, não. A paz é em Jesus Cristo. Homem, a paz não é num copo de cerveja, não. A paz está em Jesus Cristo. A felicidade está em Jesus Cristo. Ele é o caminho que pode te levar ao céu. Jesus é o que pode restaurar a sua família. O Jesus é o único que salva, é o único que liberta o homem verdadeiramente. Aleluia. Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, nessa tarde, ele quer trazer libertação à sua família. Jesus, ele quer trazer libertação à sua alma. Humilhae-vos debaixo da potente mão de Deus. Arrependei-vos, capão redondo. Arrependei-vos, Brasil. Arrependeis cada pessoa que está aqui nessa tarde. Arrependei-vos e humilhae-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus, ele quer te salvar, mas ele precisa de corações aquebrantado. Ele precisa de corações compridos para poder trabalhar na sua alma. Para Jesus mudar a sua história. Arrependei-vos. Aleluia. Jesus quer abençoar a sua vida, jovem. Jesus quer abençoar a tua família. Jesus Cristo, ele quer trazer a paz na sua alma. Ele quer mudar a sua história, mas você precisa acreditar que esse Jesus, ele é poderoso. E ele vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. E você que está aqui nessa tarde, se você quiser acompanhar a oração, você pode acompanhar a oração comigo. Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Eu vou orar pela sua família. Pela sua casa. Senhor Jesus. Aqui nessa tarde, Senhor Jesus. Eu oro a ti, meu Deus, por essas pessoas que estão aqui no Capão Redondo, Jesus. Jesus, eu oro a ti por cada pessoa que está aqui nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar cada homem, cada mulher, cada criança. Jesus, abençoa esse Capão Redondo. Que a mão do Senhor esteja sobre esse povo aqui nessa tarde, Jesus. Está escrito em Isaías 59. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que possam salvar. Jesus, salva cada homem nessa tarde, Jesus. Salva cada pessoa aqui nessa tarde, Jesus. Abençoa cada pessoa aqui agora, Espírito Santo. Abençoa cada homem, cada pessoa aqui agora. Moço e moça, receba a bênção de Jesus Cristo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu determino. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada pessoa que está aqui agora. Em nome de Jesus, Capão Redondo. Em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui agora. Seja abençoada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por vocês terem ouvido essa palavra aqui hoje. Obrigado a você que deu atenção. Obrigado a você aqui nessa tarde, que ouviu essa palavra. Muito obrigado. 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 Obrigado.